A gente começa a edição de hoje do Bom Dia Pará falando sobre um protesto de mulheres e familiares de policiais militares em Altamira, no sudoeste do estado. Um grupo de esposas, filhos e mães de PMs de Altamira está acampado em frente ao 16º Batalhão da Polícia Militar desde o início da noite. Eles estão vestindo preto, usam faixas de protesto e montaram barracas para passar a noite no local. Duas viaturas que estavam no pátio do batalhão foram impedidas pelas manifestantes de sair para a rua. Uma terceira viatura que pertence ao comando da PM foi cercada pelas mulheres e teve que ficar estacionada próximo ao portão de acesso. Elas fazem a manifestação para pedir melhorias para a PM no município. As mulheres informaram que o protesto deverá acontecer por tempo indeterminado, até que recebam uma resposta oficial do governo do estado. Elas também disseram que não vão permitir a saída dos militares do quartel durante a manifestação. Outro grupo de esposas também aderiu à manifestação no bairro Jatobá, onde existe um grupamento de PMs para impedir a troca de turno. Na noite de ontem, o comando da PM fez uma reunião com a tropa no pátio do batalhão. Lembrando que é uma manifestação que acontece nesse momento em Altamira. Aqui em Belém não há informações oficiais de protestos de parentes militares e nem de informações sobre possíveis paralisações de PMs na capital. Muitas mensagens chegando de pessoas perguntando se vai ter alguma paralisação de PMs aqui em Belém. Até o momento não há nenhuma informação nesse sentido. Inclusive, Clotilde, nossa equipe esteve circulando agora pela manhã e constatou, viu uma viatura da polícia militar circulando. O sinal que tudo, por enquanto, segue normalmente aqui na Grande Belém. Pois é, qualquer novidade sobre o assunto, a gente vai estar aqui prontamente, aposto só para te informar. Então fique tranquilo, por enquanto, como o Márcio falou, não há greve de polícia militar confirmada aqui na capital. Agora às 6 horas e 40 minutos, em Altamira, Sudoeste do Estado, um grupo de pessoas, filhos e também mães de policiais está acampado em frente ao 16º Batalhão da Polícia Militar desde o início da noite. Eles estão vestidos de preto, com faixas de protesto e montaram barracas para passar a noite no local. Duas viaturas que estavam no pátio do batalhão foram impedidas pelas manifestantes de sair para a rua. Uma terceira viatura, que pertence ao comando da PM, foi cercada pelas mulheres e teve que ficar estacionada próximo ao portão de acesso. Elas fazem a manifestação para pedir melhorias para a PM no município. As mulheres informaram que o protesto deverá acontecer por tempo indeterminado, até que recebam uma resposta oficial do governo do Estado. Elas também disseram que não vão permitir a saída de militares do quartel durante a manifestação. Outro grupo de esposas também aderiu à manifestação no bairro Jatobá, onde existe um grupamento de PMs para impedir a troca de turno. Na noite de ontem, o comando da PM fez uma reunião com a tropa no pátio do batalhão. O governo do Estado divulgou ontem à noite que benefícios já foram concedidos aos policiais militares, como o auxílio-fardamento, que será pago para 63% no contra-cheque deste mês. Na nota, o governo lembra que a remuneração inicial dos praças em 2010 era de pouco mais de R$ 1.600,00, e que hoje é de mais de R$ 3.000,00, sem contar que de 2011 para cá, mais de 9.300 militares foram promovidos. Em outro trecho da nota, o governo afirma que os militares da PM também ganharam outras gratificações, como a de risco de vida e o reajuste do auxílio-alimentação. Hoje, de acordo com as informações do governo, os policiais militares têm direito ao kit armamento, auxílio-invalidez e auxílio-morte, que passou de R$ 10.000 para R$ 70.000,00. O governo também destacou a realização de seis concursos públicos de 2011 para cá, sendo que três estão em andamento. Por fim, o governo diz que neste momento de crise econômica faz um esforço para manter o pagamento integral e em dia de todo o funcionalismo público, para evitar que se reproduza no Pará o que vem acontecendo em outros estados. Bom, como nós informamos, há essa manifestação de parentes de PMs em Altamira, que impedem a saída de viaturas e até o momento aqui em Belém, a informação que nós temos é que vai ter uma manifestação de parentes de policiais militares, também a participação de PMs, segundo a Associação de Cabos e Soldados. Eles também vão acompanhar, mas por enquanto a informação que nós temos é que os trabalhos vão ocorrer de forma normal. Inclusive, agora há pouco, o nosso repórter Ronan Frias estava no Melante Barroso e viu uma viatura circulando. Portanto, não há informações sobre paralisação de PMs até o momento aqui em Belém. Pois é, protesto não significa, pelo menos ainda, greve. A gente vai tentar atualizar essas informações durante todo o telejornal para te deixar bem informado sobre o assunto.